Quero... Quero muita música Eita mamãe Não, não Não, não Aquele servidor de ontem foi, biscoito? Eita, servidor gostoso, natureza Biscoito, cadê? Cadê o que eu lhe pedi? Boa, você é fuleiro demais, velho Não, não Não, não Não, não Morreu pericóptero Rapaz, essa placa é boa viu Boa porcaria Boa porcaria Boa 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 Atenção do NPA! Já? Ai! Ui, aqui do lado, ó. Vá na casinha. O rastro de... Ai. Ai que delícia! Porra. Deixa eu descer então, se fura sozinho. Tô! Ah, morri! Tarde-se! Jogo! Onde voce a voice? Não, não, não. Onde voce a voz vai? Onde voce? A voz vai! A voz vai! A voz vai! Onde voce a voz vai? O rapaz estava jogando hoje de tarde A gente saiu do arretado, ele é só o Operation Hastings aí, o ruim dele é isso Só o Operation Hastings, só que ele é 1000 tickets Coisa linda Boa aí cara, eu botei uma música aqui em sua homenagem viu Não, pra fazer a digestão Vamos pra Brava irmão Tô de engenheiro agora viu velho Oh my god Ok Rapaz você tem que aprender Pela porra Corri Pô velho, biscoito safado A gente não sabe Você que está me vendo no esquadrão Me escuta Não, estou no esquadrão mesmo esquadrão de Jay Onde está o esquadrão de Jay Onde está o esquadrão de Jay A gente sabe que Jay É Não, 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 não Não, 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 não Porra velho, a mira tá cega velho. Caramba velho, meu Deus, viu? A rampa vai planar. Queimou! Cadê? Poxa! Queimou o sapado! 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 Cuidado! Bote muito não se não vai cair! Cuidado! Deixa eu reparar! Deixa eu reparar! Poxa, eu pedi uma égua! Foi? Vambora! O costume da porra do... Do F3 Tem que parar sozinha. Ai... ... Desculpa! Ai... Ai nada. Aliás! Vai pro baixo ou pro baixo? Isso. É isso aí. É isso aí. O que foi isso aí? Eu vou... Ele está aqui. Fiz. 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 Ele está aí. Você está aí? Vai. Acabou? Está aí. Ah! Ah! Não tem jeito de entrar! Ah! Morri! Ei, não tem jeito de entrar! Vai! Vai, pisteado! Queima! Tem um nome de helicopter! A gentileza é de zero! O que está vendo você? A gente se perdeu em 0! Se você virou em 0! Não sou! Ok, mano, estou vendo você. Sniper! Cuidado aí, mano. Uma vália normalmente acolhada por os municípios dos municípios têm continuado os planos de morte por trombos americanos após se derrubar contra um número imprecedente de reguladores norte-vietnãs Com essa falta, as suprimentos direitos irão ininterruptos para os comunistas no norte Em um turno inusual de eventos, o SEMCOM é o que está mudando, não é? O que é, velho? É, o time não procurou, não O que é, velho? O que é, velho? O que é? O que é, velho?